Abertura 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 E não quis ao Senhor, que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meu pecado castigado em Jesus. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu fui perdoado, hoje eu sou salvo. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu fui perdoado, hoje eu sou salvo. Mais um dia, senti meus pecados. Tchau, tchau.